Olá família, como sempre mais uma vez Nilton da Costa aqui, para mais um vídeo. Hoje vamos viajar aqui entre avenidas e ruelas, becos, no São Paulo. Não, 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 para quem é brasileiro e está aí no canal, que tem assistido os vídeos, não é São Paulo do Brasil. É que aqui em Angola também tem São Paulo, tem um bairro chamado também São Paulo, é aqui onde eu estou. Então, aqui em São Paulo eu estou, na verdade eu não sei o nome dessa rua, não sei qual é o nome dessa rua, mas é uma avenida bastante movimentada, até porque hoje, nesse momento, está vazio, está vazio por ser domingo. Desse lado é para quem vai para a Cuca, para quem conhece, tem um vídeo aí sobre a Cuca. Do outro lado é para quem sai da Baixa do Cidadão, estou aqui em frente, em frente à Rádio Eclésio, esse prédio que está aqui, esse prédio é o prédio da Rádio Eclésio, funciona uma rádio aí, que é chamada Rádio Eclésio, que é a rádio que pertence à Igreja Católica. Então, eu não vou andar aqui na avenida, eu vou entrar dentro do bairro de São Paulo, que é para nos conhecer mais ou menos como é que é o bairro de São Paulo. Começar a andar agora, né? E pessoal, não se inscreve, se você não tem se inscrevido, a maioria das pessoas que têm assistido os vídeos são pessoas que não se inscrevem, então se inscreva aí, comenta, partilha. E nós estamos aqui a andar na cidade de Luanda, bora lá, por trás. Infelizmente, aqui em Luanda, temos um grande problema, as ruas ficam sem letreiro, sem nada, que é para você poder ver o nome. Já há muito tempo, há muito tempo, que eu não ando por essas bandas, desde que saí daqui do Rangel. Quando eu estava aqui no Rangel, ainda andava muito por aqui, mas agora nem tanto, e fui esquecendo os nomes das ruas. Os nomes das ruas. Mesmo assim, também, sendo que foram ruas que eu já frequentei, muitas ruas que eu já andei muito, mas mesmo assim, esquece. Essa rua sai do lado de São Paulo, mas quando é o nome dessa avenida, meu Deus? É para quem saber, escreva aí nos comentários, rasga o São Paulo, entra dentro do São Paulo, e sai do outro lado, faz dormir a mar. Aqui tem uma igreja, uma igreja católica, por isso que tem aí a a a radioeclésia. Essa aqui é uma igreja católica. Lembrando que nessa igreja, já houve um papa, que é o Paulo João, o João Paulo II, já tinha vindo aqui. Bento de Assis também não. João Paulo II, sim. Já tinha vindo aqui nesta igreja, já há algum tempo. antes de falecer, essa igreja está aqui. Não me interessa saber o nome, bora continuar a andar aqui dentro do São Paulo. E família, vocês sabem que eu tenho saído distante que é para poder fazer esses vídeos. Sao distante, sao dos ângulos, vamos para aqui para a cidade e eu uma trabalheira. Eu vou pela rua Garcia Neto, que é para ver que a rua da Vosilense... Não, 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 troca, 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 troca. Eu vou por aqui. Na rua, aí tem um óbito. Eu vou pela rua Dambaca, tá vendo? Essa rua Dambaca, né? Essa rua Dambaca sai daqui da igreja católica. Vai até a igreja, até a palagem dos táxis que vão para o roque, o antigo mercado roque santa é. Essa mamãe que é boa. Boa, velho. Tipo, né senhora, amor de Deus. O que é isso? Não tava falando que passou aqui à frente, não. Tem uma ali, no portão. tem uma igreja. Eu sei falar igreja. Acho que é a igreja mundial. É mesmo a igreja mundial, cara. Igreja mundial. daquele pastor aí. Nada contra a igreja, mas esses brasileiros, quando vem aqui fazer esses mambo da igreja, não sai bem. Olha o que aconteceu com a Universal. Aqui tem um parque, né? Tem um parque, onde as pessoas param, né? Parque pra lazer. Andar até lá em frente. O bom é meu distante. Também não vou chamar até lá no fundo da rua. Pode lá andar. Família. Essa é a cidade de Luanda. Tá vendo? Luanda, essa é a cidade capital. Conseguem ver? Água verde no chão. De tanto ficar muito tempo aqui a água parada. Ficou verde. Tá fodida. Aqui era a antiga paragem do Roque. Antiga paragem do Roque. Eu vou fazer. Vou virar lá da outra rua. Que é pra... pra nos ir até na cidade do prédio do livro. Na verdade, sobre São Paulo era só um vídeo básico, né? Uma intenção era ir num outro sítio e vir aqui. Opa, aproveitei e já tomei uma aqui. Pra poderem ver como é que é a coisa no São Paulo. Deixa eu explicar aqui uma coisa. Essa avenida, por que é que é muito movimentada? Essa avenida aqui, por que é que é muito movimentada? Vou explicar aqui algo. Aí tem uns armazéns, uns armazéns da Morex. Morex que vende roupa brasileira. Isso tudo que tá se vê aqui são lojas. Tudo que tá debaixo dos prédios são lojas. Não são residências, nem parques. São simplesmente lojas. Aí tem um banco. Banco BFA. Uma agência. Uma agência do BFA. Deixa eu explicar aqui. Que é pra poderem entender aqui a coisa. Aqui onde nós estamos, isso tudo é loja. São todas lojas. Só que isso até praticamente tá vazio. Mesmo com essa movimentação. Mas eu digo que tá vazio por quê? Porque aqui geralmente fica mais cheia. Às vezes fica intransitável. Não consegue andar aqui por causa dessas lojas. Vendem roupa. Vendem mobília. Vendem material didático. Vendem um montão de coisa. É como se fosse uma 21 de março, né? No Brasil. 21 de março. Sei que no Brasil também tem uma rua assim bem movimentada que vendem... Que tem várias lojas. Por exemplo, essa que tá aí vende roupa, né? Que tem várias lojas no Brasil. Então, é como se fosse uma 21 de março. A senhora só quer pra vos mostrar aqui. E ali vem a Praça do São Paulo, né? A Praça do São Paulo que durante esses dias tá interditada, tá fechada. Por causa de tão fazer, tão fazer a obra. Mesmo ainda também tem anunciado aí na rádio. E tá lá fechado porque tá lá fazendo a obra. Então, vou continuar no meu caminho. Onde tava essa muda lá. Tá boa magrela. Tá boa magra. Eu não quero. Eu não tô em casa. Aqui tem uma igreja, né? Que é a igreja... Igreja Mundial. Esse mano que tava aí com um carro de mão. Pra trazer calçado. Calçado que teve pra levar. Não sei de que é pra vender esse gajo. Pensei que é um bom brato. Essa aqui... Cine São Paulo. Cine São Paulo. Casa da Música. Esse é o... Cine São Paulo. Um gigante adormecido. Também que... Cine São Paulo. Rehabilitaram. Até pensei que depois da reabilitação... Rehabilitaram já alguns anos atrás. Pensei que depois da reabilitação... Ia ataria a funcionar mais. Nada. Funcionar só... Tipo, quando tem vento. Essas igrejas querem... Dar os seus eventos. Por exemplo, essa igreja que tá aqui. Igreja Mundial, né? Quero dar os seus eventos. Alugam um espaço. E fazem lá o que eles quiserem fazer. Os seus cultos. Suas festas. E por aí vai. O... Funcionar. Senão ele já não funciona mesmo como... Como se fosse... Um cinema. Sala de cinema. Não. Que é o cinema. Que é o... O chamado. E é mesmo o seu nome. Cine São Paulo. Essa aqui é... Igreja Mundial. Esses todos os carros que estão aqui... Estacionados. Esses todos os carros que estão aqui... Estacionados. Vem na igreja. Tem aqui uma senhora que tá a vender... Alguns produtos. Esses óleos ungidos. Óleo ungido. É pá. Essas coisas eu não acredito muito. Óleo ungido. Água ungida. Água de... Não sei o que. Não acredito nessas coisas. Mas é pá. São crenças religiosas. Cada um faz dele. Cada um faz suas convicções. Eu tenho as minhas. Né. E eu não acredito muito. Né. Mas atenção. Eu tô sempre a dizer. Eu acredito na existência de uma força maior. Acredito na existência de um Deus. Até também acredito mesmo. Que Jesus. Esteve aqui na terra. Mas só não acredito nesses pastores. Bom. Lamento muito. Principalmente. Quando... É uma... Essas... Essas religiões que praticam... Que... Que... Como é que eles chamam? Teoria da... Teoria da quê? Da prosperidade. Ok. Mas tudo pra eles é prosperidade. Nunca te falam dos reinos dos céus. Nem nada. Tudo pra eles. Tem a ver com bens materiais. Então... Eu tô fora. Tô fora. Tô fora. Essa rua é que dá acesso. Até... Vou chegar até o prédio do livro. Né. Andar... No prédio do livro. Mas eu quero mesmo andar dentro do São Paulo. Vou entrar por essa rua. Entrar por essa rua. Que também não tem letreiro algum. Bora andar por aqui. Entre os carros. Não. Cidade. Essa é a cidade. Que muita gente não aceita sair daqui. Porque vivem na cidade. Cidade é essa. É um carro... Um transporte público. Acho que a... Que a igreja é que alugou. Que é na cidade. Não tem muita gente que tá aqui na cidade. Não aceita sair daqui. Da cidade. Prefere ficar aqui. E uma tendência que eu já vi. Desde que eu saí dessas bandas. Que eu... Que eu consigo notar. É que... A maioria dos jovens. Que eu já deixei aqui. O emprego mais é que? Motoqueiro. Ou chamador. Ou aquela coisa. Como é que é? Fazer biolo. Fazer bismo. Assim. Negócios. Tem algo. Alguém tá vendendo algo. Você procura o cliente. Pensa a pessoa. Tá fulido. Yeah. Aqui é no Largo de São Paulo. Tem aqui um Largo. Com uma bomba de combustível. Lá em frente. Depois também. Além da bomba de combustível. É... Tem... Tem... Uma... Uma gráfica. Lá frente. Que é a edições... Edições de Angola. Edições de Angola. Novembro. Edições de Novembro. Que é a que chama um gráfica. Edições de Angola. Certo. E ao. Né? Lá. Desse lado. Ali a fondo tava. Continuando aqui. Eu não quero mais beats na minha larga. Eu não quero, meu nego. Eu não quero. Eu não quero. Essas beats só pensam em dinheiro. É... Muita gente tá aí pra igreja. Um dia por semana. Um dia por semana. Um dia por semana. Um dia por semana. Já descendo pra igreja. Não vi nada. O que o padre dizia. Eu já sabia. na grelha aqui também tem umas ruas com nome de algumas províncias que é a rua do Lubito rua de Benguela também tem ruas com nomes de algumas províncias de cá de Angola que até gostei gostei de saber disso só que infelizmente não temos nenhum letreiro aqui que podemos ver as ruas aqui é tudo atual e a família essa rua, estamos na rua do Lubito como eu disse algumas ruas aqui tem o nome de algumas províncias de de Luanda delas de Angola província de Luanda e tem o nome de algumas províncias de Angola e tem um grupo de moças todas boas todas boas todas crespas mulher que usa eu não sei porque mas eu acho que quando a mulher usa o cabelo natural é muito mais bonita fica muito mais bonita com relação as outras meninas quando metem cabelo postício cabelo com medel e por aí se verem tem um prédio lá atrás que é o prédio do livro esse que está aí é o prédio do livro prédio do livro do São Paulo tem existe aqui 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 em Luanda existem dois dois prédios do livro tem um prédio do livro que é da Manhanga né também em breve farei um vídeo na Manhanga e tem um prédio do livro do São Paulo mas até onde eu pude constatar o prédio até as últimas das últimas vezes que eu estive aqui os prédios o prédio ai minha voz o prédio do livro da Manhanga é muito mais conservado muito mais cuidado com relação ao prédio do livro do São Paulo não seja agora né o boi de tempo do que eu também não venho aqui o boi quer dizer muito muito tempo que eu não venho aqui talvez as coisas mudaram né já já ali está chovendo mesmo tem razão já já está já está muito diferente né talvez as coisas já estão mesmo diferentes até já tem aqui um verso uma ponte pronto este é o prédio do livro o famoso prédio do livro daqui do São Paulo São Paulo que faz parte do município do Zambizanga é não faz parte do município de Ngombota nem nada faz parte do município do Zambizanga esse é o famoso prédio do livro aqui no São Paulo né pra quem não conhece fica já sabe ele fica prédio do livro do São Paulo já está mesmo escrito prédio do livro do São Paulo que é mesmo óbvio no São Paulo no município do Zambizanga que é este que está aqui que é um prédio que é um prédio bonito um prédio do tempo colonial né aqui um prédio que é feito foi feito no tempo colonial também é um prédio que até em tempos falaram muito desse prédio porque fizeram uma arte sobre o Nagrelha e pessoal daqui onde eu estou o para o 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 muito distante como como eu que vivo nos Angos né para ir na praia se verem o horizonte ali já conseguem notar que tem aí qualquer coisa ou uma 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 ribanceira ou coisa do gênero essa é a rua de Benguela rua de Benguela aqui no São Paulo uma rua organizadinha limpinha com casas do tempo do colônio porque Luanda é uma cidade que foi construída no tempo do colônio foi construída para uma menor população mas infelizmente por causa da imigração o tempo que nós vivemos de conflito tudo mais as pessoas foram imigrando saindo de outras províncias fugindo de outras províncias para aqui para a capital então Luanda se tornou a província é das províncias mais é a província mais pequena de Angola né e também é a província com mais população a densidade populacional daqui de Luanda é elevada muito elevada com relação às outras províncias outras províncias tão vazias aqui tem um viaduto de São Paulo né estou aqui em cima do viaduto tem algumas artes aliás da ponte viaduto também da ponte tem algumas artes ali né está ali o mar quem consegue ver está ali o mar São Paulo que faz essa estrada já que faz a divisória entre a Boa Vista e o São Paulo do outro lado do Sambizanga tem um triângulo aqui fodido ali onde está aquele carro branco onde vai o caminhão é o bairro mesmo do Sambizanga tem um bairro aqui mesmo que é chamado Sambizanga ou Sambila um Bicoyu aqui onde está o mar lá é a Boa Vista desse lado é para onde passou o caminhão é para quem vai sair da cidade da parte baixa da cidade que é aqui na X e por aí mira o mar e aqui é o São Paulo essa arte que está ali é do na grelha dos Lamba este é o São Paulo então família a intenção na verdade não era para ver filmar o São Paulo não quis vir aqui filmar o São Paulo mas epa cheguei aqui aproveitei a ocasião faz o ladrão já tomei uma aqui depois saí distante do Zango até aqui é distante mano eu tive que sair do cubico quando eram 6 horas cubico quer dizer casa aqui na nossa gíria quando eram 6 horas para chegar até aqui aos céus então aproveitei já né gravar aqui a coisa toda onde o mano está passando lá Boa Vista onde foi um caminhão eu também tem um porto tem um porto de Luanda porto de Luanda eu sei que eu vou puxar aqui para poderem ver a imagem dos navios que estão atracados ali com contetores pronto é para você que a qualidade não é das melhores mas é tudo que eu posso fazer esse caminhão também ali é o porto de Luanda aquele é o mare tu faz talas tu faz talas tu faz talas ali é a Boa Vista conseguem ver tem algumas casas acima amanhã do bairro que não está delineado e aqui já onde está mais organizadinho é o São Paulo família então nós ficamos aqui no prédio do livro né vocês sabem meu nome é Newton da Costa se inscreve aí no canal né é que para poder nos vemos no próximo vídeo a gente se vê no próximo vídeo como já disse e eu fui no próximo vídeo